Aqui em Aracaju, a cantora amorosa improvisou um palco com som e luz na varanda de sua casa. A ideia é trazer mais alegria durante esse isolamento pelo Covid-19. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que eu sou e te renda glória. Aleluia! Quero ouvir vocês! Aleluia! 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 Aleluia!